O gatinho da raça Bengal, ou gato de bengala, de apenas sete meses, é de um morador deste condomínio no bairro Vila da Serra, em Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Através de um vídeo feito pelo tutor Rodrigo Calil, ele conta como o pet foi solto na mata. A minha gata foi para a escada do meu prédio. Simplesmente o porteiro chamou o bombeiro porque falou que era uma onça que estava lá no prédio. Os bombeiros pegaram a minha gata, supondo ser um gato do mato, tiraram a gata do meu condomínio, ela estava dentro do meu prédio, e julgaram a minha gata no mato. E o pior, eles não têm nenhuma capacidade técnica para distinguir um animal, se ele é silvestre ou não. Em nota, os bombeiros informaram que apenas estavam atendendo um chamado dos moradores, que já viam o gato pelo condomínio por dois dias. Ainda informaram que perguntaram aos funcionários se o animal era de algum morador, mas ninguém o reconheceu. Foi então que os militares seguiram o protocolo padrão, e foi nesta mata, um pouco mais afastado do prédio, que eles soltaram o gato. Depois de serem procurados pelo dono do pet, os bombeiros retornaram para o local para ajudar a encontrar o animalzinho.